Neste capítulo de hoje, vemos a aliança de Deus com Davi, o privilégio que ele teve como ancestral de Jesus e a perpetuidade de seu reino. Davi estava querendo cuidar de Deus, ao contrário, Deus cuidou dele. Davi queria tornar Jerusalém o centro religioso da nação, mesmo que sua ideia fosse boa, Deus não tinha esse plano em sua vida, mas na vida de seu filho Salomão. Quando Davi contou ao profeta Natan o que desejava fazer, recebeu a resposta que esperava, tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Versículo 2 Deus não aprovou o plano que Davi tinha de construir um templo, mas Deus lhe construiu uma dinastia. Davi não entendia como ele poderia viver em uma casa decente, enquanto a arca da aliança tinha apenas cortinas. A preocupação de Davi era dar o melhor para Deus, e por essa razão ele queria cuidar de Deus. Mas acontece que como seres humanos devemos entender que é Deus quem cuida de nós. E devemos aceitar a mensagem de Deus com gratidão, mesmo que às vezes nós não entendamos a razão pela qual ele não nos permite fazer certas coisas boas. E, em nossa opinião, podem ser realmente coisas extraordinárias. Assim como Davi, devemos estar dispostos a submeter a nossa vontade, a vontade de Deus. A grata resignação assim manifesta por Davi, raro se vê hoje em dia, mesmo entre os cristãos. Deus, quantas vezes aqueles que têm passado pela força da varonilidade, da disposição, apegam-se à esperança de realizar alguma obra em que põe o seu coração, mas não estão em condições de efetuar? A providência de Deus pode falar-lhes, como fez o seu profeta Davi, declarando que a obra que desejam tanto não é para eles fazerem. A eles toca preparar o caminho para que outro cumpra essa atividade. Mas, em vez de se submeterem com gratidão à direção divina, muitos se retraem, como se fossem menosprezados e rejeitados, entendendo que, se não podem fazer a coisa que desejam, não farão nada. Muitos se apegam com desesperada energia às responsabilidades que são incapazes de assumir e em vão se esforçam por cumprir uma obra para a qual estão despreparados, enquanto aquela que podem de fato fazer fica negligenciada. E por causa desta falta de cooperação de sua parte, um trabalho maior é impedido ou é frustrado. Quando o ser humano é capaz de abandonar seus desejos e se submeter à vontade de Deus, é porque tem uma relação íntima com Deus e, assim, é capaz de desfrutar das bênçãos do céu. Por isso, entregue os seus projetos a Deus. Ótimo dia para você e sua família.